Olha, 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 hoje a Masterchef do dia é a senhorita Luísa Madureira. Que resposta, tá? Cozinhar pra cozinheira. Vai ser avaliado no final, tá? Pelos júris. Vamos ver se você leva o prêmio do Masterchef Brasil. Quero prêmio. Lógico, vai dar bom. Ó, olha só, a Luísa já pegou aqui. O que que tem aqui, Lu? Aliporó? Só aliporó? Sim, aí eu vou refogar ele, depois eu vou juntando os outros ingredientes. Hum, e o que que temos hoje para o menu? A gente vai fazer, é patinho, né? Refogado, com um macarrãozinho de abóbora d'água, com ricota. Abobrinha. E um creminho sugo. Ah, um sugo. Tá, não, então reformula o menu. É um patinho, um abóbora de sugo, com abobrinha. E por cima vai ter creme de ricota. Com um aliporó, vai ficar muito gostoso. Especial, galera. Nossa, eu tô podendo, hein? Porque... Não sei, você sabe. Eu não estou acostumada com essas mordomias de alguém cozinhar pra mim. É o mínimo, né? Você já fez um suquinho hoje que você me salva da fome. Ó, eu nunca tinha... Nunca comi, né? Comida da Lu, então vamos provar, hein? Eu espero que fique bom, né? Vai ficar, com certeza. Aí aqui já tem um patinho pré-pronto. Aí é só dar uma molhadinha, né? Porque tá tudo feito pedra. Porque a geladeira ali deu uma congelada. Mas o resto vai ser com... Não, exatamente. Geladeira... Essa geladeira aqui é muito ruim, gente. Não conta com geladeira. Mas é sério. Primeiro não tá estragada. Depois congelou demais. E olha que tá no mínimo. No? Tá no mínimo. E a geladeira tá lotada. Não tá vazia, não. Tá mesmo? Ela tá lotada. Não sei, mas não era pra temperar... É, era pra ficar mais... Menos frio. É. Enfim, vamos... Vamos ver aí os preparativos da Masterchef. Mais grata do planeta Terra. Masterchefa. Sai no dedo, Zona. Chacureza. Se você tivesse gritado um pouco mais rápido, talvez eu ia cair. Nossa, eu vi mesmo quando você preocupou comigo. Você riu ainda. Você... Ai, meu Deus. Sai no dedo. É porque eu tô lenta. Eu acho que é porque eu tô com fome já. Depois fico mais rápido. Fico mais rápido. Acho que é meio bonito. Já... Que é a abobrinha já toda... No jeito. Hum, acho que vai ficar bom. O Marco tá perdendo, tá? Tá perdendo. Não quer que eu cozinhe pra ele? Não. Mas agora ele pode comer sua comida. Antes ele não podia, né? Agora ele pode comer. Agora ele aprendeu umas coisas. Agora passa pela competição. Goku sobe amanhã. Vamos mandar boas energias pra ele, mas quando lançar esse vídeo já vai ter passado. Então, aí a gente já vai saber a focação dele. Então, mas manda as energias mesmo assim. Estamos mandando as energias. Vibrando as energias. É verdade. Você quer o quê? Sal também? Rosa? Vem. Essas parecem muito boas, hein? Mãe? Sibu, eles estão mais bonitinho. A velha já tá cheirando viu, e ela tá dando aquele cheirinho, e tá bonita as cores ó, eu adoro comida assim também, dá mais vida né, dá vontade de comer, e a gente tá morrendo de fome, e se você comer 2 quilos aqui não vai ser cheiro né cara, é, não vai ser cheiro, mas alguma quantidade que vai ser aqui vai ser zero, tem que ser suave, tomate, aliporó e, e agora a cebola né, ah só cebola, abobrinha ainda não pôs na boca, e aqui a carne já tá esquentando ela, não, não acho não, ah pode ser uma avó fit, Pelo momento minha avó nunca fez, abobrinha, molho sugo, minha avó tá, muito bom, agora a gente vai deixar tampado, pra reduzir um pouquinho, e abaixar o volume também, ah reduzir você fala? O molho, esse molho que tá embaixo, ensinamento com a vozinha na ilha, Olha, a Masterchef disse que já acabou, e que está muito gostoso, eu não experimentei ainda, qual nota eu vou só o que dá? Você vai montar? Vou até pegar aqui igual, pra gente fazer bonitinho, quer ver? Esse daqui, mais rasinho, esse aqui vai ficar bonito, e... Não, velho, eu não tenho prato igual, não Não tem prato igual, tipo, nenhum prato? Tem, mas vai ser, só se fosse pequenininho assim, ó Ah, você sabe A gente tá comendo pouco mesmo, né? Ah, é só repetir, sei lá Ali, tem um aqui, ó, branco Mas ele não é, ele é fundo Não, não tem um aqui, ó Ah, mas pode ser Tem que, não tem pratos, hein, que de donos de casa Sério Cada prato é tipo assim, ah, minha sogra me deu um, ela deu outro A gente comprou um Véi, pra ter caro, sabia? Pra ter caro? Nossa senhora, ó Donos de casa, um prato, 30 conto É, meu filhão, mais, tá? Esses aqui, de supermercado, que é mais baratinho Aqueles transparentes, assim, ó Mas prato é caro, tá? É sério Tanto de casa só Trem de casa é muito caro E quanto mais você olha, mais você quer Olha, velho, olha, olha Tá bonito mesmo, ó Tá cheiroso, galera Tá gostoso, meu pai amado Mas pega os três juntos, tá? Gente, a Lu montou aqui o pratinho Tem 150 de abobrinha, né? Aí com os Tomás tu deu 200 e pouco 30 de ricota É ricota light? É ricota light E 100 de patinho O seu tem quanto? O meu tem... Quanto você falou que o seu tem? De abobrinha? 170 O meu tem 190 de abobrinha 120 de patinho E 30 de ricota Vamos experimentar, galera Vamos experimentar Só o que eu peguei as três juntos, né? É O Masterchef é esse Quero até ver Hum... Ficou bom? Não Ficou muito bom Não, você tá falando sério Uhul Pontinhos Nossa Nossa Que eu como, faço todo dia Ficou muito gostoso, né? Não, o bom que eu gravo você fazendo E eu vou aprender Lógico, é A ideia é essa É igual eu aprendi com o seu suquinho de hoje Gente, é muito bom também O suco detox Meu pai amado Vou devorar isso por um segundo Não, muito bom, sério Eu amei Que bom Nada mil Uhul, pontinhos pra nós hoje, hein? Mil pontos Gente, tomar aqui agora Multivitamínico, tá? Após o almoço Que é minha primeira receição É... A vitamina D Que eu não tomei ainda hoje E a enzima digestiva, tá? Lembrando que vocês têm Cuponzinho de desconto BAH, tá? Tanto no Oficial Tanto lá na Growth Então Use lá Que cachorro Aguarde, por favor Gente Olha, olha Fiu, fiu Que vergonha Essa garotinha agora Vai treinar pose E vamos Ficar aqui de olho Na aula dela Bica a aula dela Tá aprendendo vários detalhes É quanto tempo? Já os 20 minutos, né? Ah, os 20 minutinhos Aí você Já posa tudo E ele vai te consertando É, ele vai falando Graças a Deus Agora já tá, tipo assim Bem caminhadinho, né? As poses já estão encaixadas Eu consigo parar na posição E armar E... Tá demorando menos tempo, né? Mas antes do início Demorava muito Finge que eu sou ele aqui Quer que eu faça? Aham Ué, vamos lá Você que mande Eu vou pôr uma tarde Na... Na... No popô, hein? Ok Pode ir? Pode Agora Vocês não podem ver, galera Nossa, vai precisar de três dedos Pra tampar sua bunda Caramba 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 É verdade É verdade É muito boa Só que Pra chegar nisso Ai, ai Chores e gritos E solidão Ah, mas é assim Tem que treinar Porque senão Alguém chega lá e faz melhor, né? Então tem que fazer todo dia Sim E você também vai Você vai aprender Pra gente poder fazer Vários desfiles juntas Eu tenho que treinar mais, gente Eu tô errando nisso Porque eu falei que eu ia treinar mais pulso Mas eu não tô treinando E a Luísa sempre puxa a minha orelha Mas... Verdade Tem que treinar E tem que fazer assim Igual ela, ó Já treinar com salto Pra ir acostumando, né? Tem que ser Pra quem não sabe Eu não usava salto antes, não Tipo, eu nunca usei salto Já treinou... Ah, tá Nem pra sair Nem pra nada Eu não gosto de salto Então eu tive que aprender Forçosamente Por causa do... Não forçosamente, né? Porque agora é Faço com prazer Mas é difícil, não é fácil não Não, isso aqui é Mas é pra tá forma massa Que é isso É muito alto Esse aqui você acha confortável? Eu acho Depois você coloca pra você ver É bem confortável Eu vou... Quanto é calça? 37... 36, 37? Por aí O meu também é Então, vai dar Mas é 36 Eu acho que... Você pode se ver É bem tranquilo Eu pensava que fosse muito mais difícil Depois eu tenho que comprar um que... O que eu tenho ali Nossa, depois eu te mostro Muito ruim Você vai treinar? É até bom que você dá uma gravata Também Ai, sei não Enfim não Ai, ai Bom, gente Eu e a Luz Estamos aqui Fazendo card Nesse sol De moletom Porque a gente tava morrendo de brincado Aí Vinha fazer o card Aproveitar E mostrar aqui um pouquinho A cidade pra ela Pra ela conhecer melhor Porque ela nunca tinha visto Com contagem A velha também É verdade No próximo vídeo Vocês vão ver Ela e eu Mandando treinar Na velha de fitness Tá bom? Então fica de olhos Se você está gostando dessas duplas Chua de likes E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau